Música Papo 39 na Abave, agora nós estamos no espaço do Ministério do Turismo, que participa ativamente da Abave e é o gestor nacional para todas as atividades legalizadas de turismo. E ao nosso lado está a Ângela Cascão, que é técnica do Ministério do Turismo e vai conversar a respeito de um assunto muito importante, principalmente para os guias de turismo. Ângela, qual a necessidade que ele tem do cadastro? Bom, o cadastro ele é obrigatório, né, por lei. A lei exige que sete prestadores de serviço turístico se cadastrem com o Ministério do Turismo no nosso sistema que se chama cadastro. Então, além de ter vantagens, ele é obrigatório. Se o guia não se cadastra, ele está agindo de forma irregular e sujeito a penalidades. Então, o cadastro ele é gratuito, ele é simples de fazer, ele é totalmente online. No caso do guia, ele só vai ter que inserir o comprovante do curso dele, o diploma, de conclusão do curso de guia de turismo e a foto dele. E ele já vai estar apto, depois disso, de aprovado o cadastro dele, com o certificado e depois ele vai receber a carteira dele para atuar na modalidade que ele solicitou. E, além do guia, tem outras seis atividades obrigatórias de cadastro junto conosco no Ministério do Turismo. Dentre outras que não são obrigatórias, mas possíveis também de se cadastrar. Logicamente, e para todo mundo ficar sabendo, quando o guia de turismo apresenta o certificado de conclusão de curso, a escola ou o curso que deu esse certificado precisa estar reconhecido pelo Ministério do Turismo? Não, na verdade, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação. O Ministério do Turismo vai receber o certificado de conclusão dele, o diploma dele reconhecido, e aí sim ele vai poder, vai estar apto para atuar como guia se for aprovado todos os requisitos para cadastro. O diploma não autoriza o guia a atuar na área. Ele, com diploma, ele precisa realizar o cadastro obrigatório conosco junto ao Ministério do Turismo.